Fala aí galera, esse é o melhor canal para você comprar o seu drone, é muito bom, Tio DVD Hobbs, dá uma olhadinha, foi através dele que eu aprendi, essa imagem é do Zeno, então ele orienta, ele trabalha com vários drones lá, vai te indicar como comprar também, é muito top, então aí já agradeço ao Tio DVD Hobbs por essa indicação, adquiri o meu drone através dele e chegou aí conforme ele sempre informa no canal dele. É só toquinho, é toquinho Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio que está base do canal Aqui se faz pela estrada, e também a que se faz é que não paga, se você não sabe o canal que está chegando a mim. E a gente vai trazer muita dica top, nós estamos aí montando nosso motorhome, nosso tomatão e nós vamos viajar pelo Brasil, então você que está lá que se faz é que não paga, já segue o canal Aqui se faz pela estrada, a gente vai viajar o Brasil, a oportunidade de você ter aí um abraço da família que se faz é que não paga, a gente tomar um café na sua casa e acredita que a gente nunca chega de mão vazia, tá? Mas o legal é o seguinte, a gente está aqui nesse canal Aqui se faz pela estrada trazendo conteúdo para você, além da gente estar trazendo montagem de um motorhome, nós também estamos mostrando para você onde comprar material, por onde ficar, onde comer, então esse canal está muito legal e a gente em março vai começar com força total, por quê? Porque é quando eu estou de férias, né? Então eu estou me dedicando um pouquinho ao canal Aqui se faz é que não paga, para botar bastante vídeo lá e depois cair dentro aqui do Aqui se faz pela estrada. Mas eu não posso deixar de compartilhar com vocês esse vídeo muito legal. Agradecer a um canal muito top que é o Tio DVD Robbins, é o melhor canal que tem relativo a drone, aonde ele testa a drone, aonde ele indica, né? Então nós compramos pela Banggood, é muito bom, a gente já tem comprado pela Banggood e outros sites, mas por que a gente vem mostrar isso para vocês? Porque tem um medo, né pessoal? Pô Flávio, será que vai vir ou não vai? E realmente esse canal indicou e é muito top. E esse drone aqui, que o nosso amigo indicou, é o Zino, aqui algumas imagens do canal dele, né? Espero que ele deixe usar, eu nem pedi autorização, mas espero que ele deixe usar, né? Estou dando os créditos a ele e esse vídeo é do canal dele. Acredita, se você quer comprar todo tipo, né? Celular, é drone, entre outros aparelhos, entra nesse canal, eu posso te afirmar que é um dos melhores canais, né? Relativo a isso. E essa dica dele foi muito boa, é um drone Zino, ele está entre médio, claro que existe mais barato, e existe muito mais caro, mas eu achei esse aqui muito bom devido a essas imagens que ele fez, tá? E vou abrir aqui agora. Levou 29 dias para chegar. Flávio, foi taxado? E aí, quanto que foi? Então eu vou te falar agora. Esse drone, você vai encontrar em alguns sites no Brasil, por 4.600, 4.200. Saiu para mim, né? Por 1.650, mas foi taxado sim, né? 310 reais. Mas saiu por menos de 2.000 reais. Valeu muito a pena, porque o valor dele aí, né? Eu vou colocar aqui, se eu achar alguma foto, é 4.000 e pouco. Então, menos de 50% eu comprei e chegou, né? Com menos de 30 dias, tá? Vou abrir aqui agora. Está lacradinho. Acabei de receber. Hoje é dia 18 de janeiro de 2021, tá? Eu estou fazendo um vídeo aqui top. E já penso a vocês, se inscreve no canal aqui, ativa o sininho, compartilha, que a gente está trazendo muita coisa legal. Acredita? Chegou muito material meu e eu vou trazer muita coisa para vocês, para vocês colocarem no seu motorhome e vai ser muito legal, tá? Então vamos ver aqui. Eita! O que eu planejei para a minha vida? Isso aqui vai suprir minha necessidade. Nós compramos uma máquina para tirar foto também esportiva, parecida com a GoPro, mas não era a GoPro, mas é muito boa. Vou trazer para vocês algumas imagens, tá? Mas é o que eu te falei. Para o que eu quero fazer, está muito bom, né? Ele voa bem alto, ele tem imagem maravilhosa, tem o famoso gimbal. Então eu achei bem interessante, tá? Ó, lacradinho, show de bola. Flávio, qual é esse? É o Zino. Vou colocar aqui na descrição, né? Para que você veja. Ele tem 25 minutos de voo, tá? Então, para o que eu quero também está muito bom. Então eu vou fazer algumas imagens, editar alguns vídeos, tá? E é isso aí. Flávio, como que usa? Eu vou ver no canal, eu vou ver no canal, né? Do nosso amigo Tio DVD Robbins. A gente vai ver como que usa, né? Lá ele ensina a usar totalmente e a gente vai aprender certinho para estar usando, porque é a primeira vez que eu estou com um drone, tá? Então olha que top, gente. Show de bola, né? Ó, é o Zino. Ó, top, né? Vem aqui, ó, a bolsinha para tu segurar. Vamos virar um pouquinho para baixo. Aí, ó. Totalmente, né? Eita, que coisinha bonitinha, gente! Ó, é pesadinho, ó. Top, né? Aqui tem um papelzinho aqui, a gente tem que tirar. Aí, gente. Ó, show de bola. Vem a capinha aqui protegendo. Ó, a câmera tem um gimbal. Ó, isso aqui evita, né? Que fique, né, com imagem sem estar estabilizada. Maravilhoso, ó. Show de bola. A gente vai testar agora, né? Não sei mexer muito nisso aqui, não, né? Mas vou aprender, tá? Aqui tem uma trava aqui, né? Né? Então a gente depois vai estudar sobre isso, tá? Aqui protege. Show de bola. Ok, ó. Tá aqui. Vou ter que aprender a mexer, porque eu não sei nem como é que tira a bateria. Opa! Bateria, tá? Então aqui tem uma bateriazinha. Só colocar aqui. Ó, travou. Ó. Vamos ver o que é que vem aqui dentro. O controle. Show de bola. Aqui a gente vai aprender a mexer nele. Muito top. Aqui vem o cabo, né? Pra você recarregar e tirar os dados. Uma chavinha. Abre lá, por favor, velho. Ó. Vem algumas, né? Algumas hélices aqui sobre essa lente. E, pra finalizar, deixa eu ver o que é que é isso aqui. Toda a conexão aqui, ó. Pra que você, né? Carregue, né? Ó. Bateria, deve ser do controle. Tá? Os cabos, né? Pra fazer tudo. Cabo de carregamento. É... Pra você tirar, né? As imagens. Aqui tem outros cabos, né? Que eu vou estudar pra ver o que é. Então, gente. Muito top. Chegou com 28 dias. Valeu muito a pena. Um produto muito legal, né? Vou deixar um pedacinho no final da imagem do nosso amigo. Tio DVD Hobbes. Entra nesse site lá, nesse canal. É muito top. Mas a gente vai trazer pra vocês todo o passo a passo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Agora a gente tá de drone. Tamo junto. Tio DVD Hobbes. Tio DVD Hobbes.